O que é Gálatas? Gálatas é uma carta do apóstolo Paulo, escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja de Galáxia. Paulo, frisa nesta carta, apesar de Paulo levar o seu ministério, levando a palavra de Deus, ministrando o evangelho do reino de Deus, ganhando vidas, ele ainda tinha que se preocupar com alguns que se levantavam para corromper aqueles que já haviam abraçado a fé em Cristo. E o que acontece na carta aos Gálatas, onde o apóstolo afirma e reafirma a sua autoridade apostólica e também combate alguns ensinamentos. Um deles era que aqueles que não eram judeus, para serem verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, tinham que obedecer as leis judaicas. E Paulo vai, durante a sacada, repartir esses ensinamentos e pregar a liberdade que existe em Cristo Jesus. O que é Gálatas é esta descrição que foi aqui mencionada. Então, Deus te abençoe, comente, curta, compartilhe, não se esqueça de inscrever-se no canal, ative o sininho e lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Prepara-te! Se inscrever-se no canal, ative o sininho e no canal, ative o sininho e no canal, ative o sininho.